Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Knuckles vira o Knuckles.ex? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, eu quero apresentar pra vocês aqui uma nova atualização no Sonic Ultra. O cara, vem adicionando novos personagens e também ele tá remodelando alguns personagens que estavam muito esquisitos. Na última vez, galera, aqui tava aqui ó, Bugpatchs, New Characters e Later On. Pelo que eu tinha visto aqui, ele tinha adicionado esses aqui, esses de cima aqui, esses três aqui. Eles tinham modificado o Knuckles.ex, deixa eu ver, cadê o Knuckles.ex? Aqui, ó. Esse aqui é novo, não é igual o outro, tá ligado? Colocou mais brilhosinho aqui, ficou bem da hora, tá vendo? Naturalização. E aqueles personagens ali, galera, eu vou estar pensando em fazer algumas evoluções entre esses personagens novos. Tipo esse jacaré, que é o Vector, essa abelha que eu não sei e esse aqui é tipo um camaleão muito louco, né? Esse aqui são personagens que eu tô vendo bastante em outros servidores, tipo AM também agora, tá vendo? Tem uma AM aqui, tem a AM clássica aqui embaixo. Esse jacaré aqui, o Vector só tem um, né? Big Tech Cat também eu tô vendo em bastante servidores. E também, galera, a série de evoluções eu vou fazer uma modificação nela. Eu vou trazer todas as evoluções nos jogos de Roblox e também agora eu vou trazer o compilado nos jogos de VR, mano. Porque eu tô vendo que tem bastante personagens de Friday Night em jogos de VR também. Só que eu não sei se eu vou fazer com VR ou jogando o modo PC normal, porque tem como jogar modo VR e modo PC, tá ligado? Modo VR é mais legal que tem como mexer os braços e tudo mais. Mas eu vou ver isso aqui essa semana pra vocês, hein? A semana ou a próxima? Na verdade, no final de semana eu acho que dá pra fazer isso aí. Hoje é sexta, então eu acho que vai ser semana que vem. E talvez saia algum hoje ou amanhã. Então vamos que vamos. Um também novo aqui que tem, galera, é essa aqui, mano. Esse aqui não tinha antes, ó. Deixa eu ver o nome disso aqui. Deixa eu dar um bizu aqui. Ah, a Cream, mano. Essa Cream também é nova, galera. Só que eu não entendi muito bem porque ele colocou as orelhas delas assim, tá vendo? A orelha dela é um pouco mais rebaixada e não é tão assim abertona assim. E lembrando também, curte as séries de atualizações no Roblox aqui. Deixa aqui, like, se inscreve. Mas ficou bem legal, mano. O gráfico tá bonito dela aqui, ó. Estilinho, ó. Personagem novo ainda. Essa coelhinha aqui. Nós temos também essa aqui, né? Que eu tô vendo em bastantinho de outros jogos também. Que é tipo um morcego. Só que essa aqui eu acho que não tá pronta ainda, né? Deixa eu ver. Ah não, pior que ele fez, mano. Antes tava sem as animações de movimentos desse personagem. Agora arrumaram já, ó. O jeito de correr dela também é bem esquisitinho também, se for ver. Pensando em personagens assim. Aí temos o Vector. Ó o Vector. Boladão. O Vector pra correr ficou esquisito, mano. Porque ele é muito grande, tá ligado? Ó o jeitinho. E parece que meio que ele tá sapateando ainda. Mas o personagem ficou legal, ó. Ó o tamanho do bico dele aqui, ó. Ó aqui. Ele devia só colocar o sistema de respiração. Ficaria legal. Esse aqui é aquele jacaré DJ do Sonic, né? Aí temos a Belinha. Acho que ficou legal, mano. Ó. Só não fez a animação de... Tipo, logicamente. Que ela tá voando, não vai fazer a animação do pé mexendo. Mas pelo menos devia ter feito a animação das asinhas, mano. Ficaria legal colocar assim e misturar, tá vendo? As asinhas. Nós temos também a M. Que é a M. Ó. A modificação que ele fez na M. Bem personagens assim normais pra correr. Eu acho que fica esquisito, tá ligado? O personagem não é pra correr, mano. Esse aqui tá correndo... Esse aqui, a fluidez dele tá melhor que a dos outros, ó. Pra vocês terem noção. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha visto também uma modificação no Dark Sonic. Mano, cadê o Dark Sonic? Aqui. Nossa, não lembra pra chegar nada. Deixa eu ver. É, ele não ficava com essa mão levantada assim não, galera. E também esse efeito aqui dele super saíradinho. Aqui tá meio esquisitão, mano. Porque você não consegue ver direito o personagem, tá vendo? Não consigo ver as modelagens. Eu tô sem shaders? Ah, o Roblox atualizou, galera. Em vídeo que você vê que eu tô sem shaders no jogo, é porque o Roblox atualizou, mano. Porque quando eu atualizo, o shader sai. Eu tenho que instalar de novo, selecionar os itens e tudo mais. Deixa eu ver se eu tenho um novo mapa também. Ah, não. O último mapa foi o Top Zone, que seria aquele ali, ó. Ó, aqui dá pra... Ó. Aqui tá funcionando melhor as shaders do que no mapa, ó. Ó, você vê a piscadinha que tá dando, tá vendo? A forma radar aqui do Sonic. E aqui no ombro dele tem um negócio saindo, mano. Não sei que vestiga esse aqui, não. Mas ficou legal esse Dark Sonic aqui. Deixa eu ver se ele modificou o Super também. Modificou o Super, ó. O Super não era assim, galera. A posição dele não era assim, ó. E a iluminação dele tá bem menor, mano. Agora você consegue pelo menos ver o personagem, tá vendo? Você não conseguia ver o personagem. E deixa eu ver essa forma Hyper. Essa é Hyper não. Essa aqui é a Rainbow. A Rainbow já não consegue enxergar mais nada. Cadê a Hyper Sonic? Aqui nós temos essas aqui, pá. As séries do filme aqui. O Flatter aí que seria o último. Gostou os processos da atualização. Né? Mano, cadê a outra forma dele? O Madinho modificou o Madinho também? Não, o Madinho tá com essa cara de bocote, de qualquer jeito. Desde a última. Infinity. Mano, esse Infinity é muito da hora, mano. Aí nós temos essa aqui também. Que eu tinha visto. Que é aquela... É a Blaze, né? Cara, tem um jogo, galera. Que a Blaze... Tem como se juntar as esmeraldas muito loucas dela. Pra ela pegar uma forma nova, mano. Vamos ver se consigo trazer pra vocês. Tá ligado? Porque eu achei muito legal. Ruim saber onde tá todas as esmeraldinhas. Mas essa aqui é uma personagem que tem uma forma super exclusiva, tá ligado? Aqui. Deixa eu dar um bizu. Teve bastante modificação, mano. Esse aqui eu acho que não. Ou as versões do Shadow também não. Aquela ali. As de Terror eu trouxe vocês no último vídeo. Deixa eu ver o Metal Sonic. Não sei o que é o Metal Sonic versão clássica, né? Esse Metal Sonic aqui. Ah, não modificaram isso aqui ainda não. Tá muito esquisito, mano. Esse Metal Sonic foi uma palhaça. Aqui é o tamanho do pé dele. Ficou gigantesco, mano. Deixa eu ver o Silver. O Silver tá bugado? Ah, não. Ah, não tá bugado, não. Calma aí, deixa eu virar a posição dele. Os caras se veem muito da hora. Será que é só aqui que tá desse jeito, mano? Deixa eu ir pra Rio Top Zone. Ah não, arrumaram mesmo. Nossa, meu Rio Top Zone no meu dá uma travada a monstra. Pai que meu FPS é pra 2. Aí, melhorou. Deixa eu dar uma voada aqui. Tem algum item nesse jogo aqui em distante que tá me dando uma travada a monstra. Deixa eu ver. Aqui. Não, esse pau tá ali. Aqui na frente. Vou tomar pro teclado direito. Eu quero ver se tem alguma coisa naquela parte secreta, galera. Aonde tem um Sonic.exe, tá ligado? Vai que os caras adicionam alguma coisa lá que não dá pra não saber o que que é. Porque ele tá falando de novos Characters ali, mas eu acho que ele tá remodelando todos. Não seria novos, novos não, tá ligado? Vamos ver se dá pra entrar. Cara, por dentro eu acho que dá pra entrar mais fácil que esse aqui. Meio que fica se arrastando na cabeça aqui até atravessar. Ou eles fizeram uma barreira protetora aqui que eu não tô vendo. Pelo menos nessa parte aqui, mano. Deixa eu ver. Entra, filho. Deixa eu pegar o Super. Cadê o Super? Aqui. Super parece que é mais bugadão. Ó. Porque ele corre nessa esse bagulho que parece bem de ferro, tá vendo? Ó. Entra, meu Deus do céu. Mano, será que fecharam essa passagem e os personagens novos estão aqui dentro? Deixa eu não avisar aqui, rapidão. Ali é aquela parte de spawn. Aqui é o lobby onde você sai. Aqui é o portal, mano. O personagem tá deitando, mas ele tá virando o corpo, ó. Ó, agora vai, 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 vai. O cara tá tremendo tudo esse negócio, mas não entra. Os efeitinhos também, eles mudaram, galera. Desde o fleto aí, tá vendo? Os efeitos do Super, ele colocou meio esses bug brilhando na cabeça. Deixa eu ir pro lobby. Calma aí. Vai pro lobby. Ah, fecharam, mano. Era aqui, galera. Aqui tinha uma caixa, ó. Tá vendo essa parte aqui? Tinha uma caixa. Que dava meio pra você atravessar essa parte aqui pela caixa. Ó, vamos ver se dá pra fazer isso aqui pra lá. Ele vai tremer até você conseguir passar. Ó, tá vendo a parte do lobby aqui em cima. Deixa eu ver. Acho que é ali, aqui mesmo. Tem que pegar um personagem mais forte, mano. Ou será que ele bloqueou essa parte pra não passar? Deixa eu ver o fleto aí. O fleto parece que vai dar, mano. Ele treme mais essa parte do mapa pra você passar, ó. Nossa, não deu, não. Cara, era aqui, ó. Aqui tinha uma porta muito louca. Então eu vou ter que ir por lá mesmo. Deixa eu fazer. O fleto aí parece que é mais rápido do que todos os personagens juntos, mano. Olha isso. Pelo menos na questão de voo, assim, ó. Deixa eu ver. Se tá pra lá, então isso aqui tá aqui embaixo, né. O superfeito também tá no meu zóio aqui. Aqui. Ali. Se os caras fechou aquela parte, eu acho que eles vão adicionar aquela forma... Pra quem viu os vídeos anteriores do Sonic Ultra, tinha uma parte que eles iam colocar as formas saiadinhas do Sonic, tá ligado? Que seria justamente aqui, ó. Se ele fechou a sua parte, sacanagem, mano. Deixa eu ir pro lado. Oxê, onde eu fui parar? Ah, aqui é reto? Não dá pra... Não, pera. Aqui, pô. Ah, não. Ah, eu tô... É. Oxe. Calma aí. Ah, não, galera. Tá naquela parte ainda, ó. Mas não consigo entrar aqui, não. Eu tô com a cabeça dentro, pô. Mas ele fecha... Ah, tem uma portinha ali ainda, ó. A portinha tá aqui, né? Eu acho, meu filho... Pra que que você caiu dessa distância aqui? Era só pra você tentar passar através dessa parte. Vai, super-homem. Mas eu acho que não é, galera. Não tá nessa parte aqui, não. Eu acho que eles colocaram em outro lugar. Meio que eles modificaram a posição das entradas aqui, tá ligado? E colocaram em outros lugares. Mas foi legal essa atualização, mano. Ou aqui... Na verdade, ele tá falando que vai adicionar. Ele vai modificar os que já tem. Que eu acho bem mais justo ele modificar todos os personagens que tá aqui. Tá ligado? Tipo, os clássicos pode deixar mesmo que clássico é assim mesmo. Mas tem alguns aqui que é muito esquisitão, mano. Deixa eu ver aqui o Sonic... Não, o... O Tails. Ó, o Tails tem que mudar essa parte da causa dele. O personagem. Esses novos aqui ficou legal. A coelhinha, esse aqui. Esse aqui é outro também, né? Aqui é outro personagem da tribo do Knuckles. Pelo menos o cabelinho desse aqui é igual dos dois, ó. Tá vendo? Além dos outros personagens que vai adicionar essa parte de baixo. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Os novos personagens que vai ter aqui no Sonic Ultra. Que tem agora e o que vai lançar ainda. Tô esperando que lasse mais atualizações. Eu esperei lançar duas atualizações agora pra trazer vídeo pra vocês. Pra acumular mais conteúdo, tá ligado? As modificações, não sei como que é. Então é isso. Curte o cheque, like. Opa, divide o que é o seu canal. Até pra esse vídeo. Obrigada.